Boa tarde aí, chegamos aqui nas cataratas brasileiras aqui, vamos estar mostrando pra vocês aí Se você é novo no canal é se inscreve aí, deixa um like, aqui embaixo aqui ó, no vermelhinho no cantinho inferior E vamos conhecer aí, beleza? Estamos aqui na bilheteria aqui ó, tá vendo? Alguns valores aqui atrás Tá vendo aqui ó, alguns valores de entrada E aqui a bilheteria, tá aqui o pessoal na pila aqui, a entrada, tá vendo? A bilheteria aqui E isso aí, vamos entrando aí, vamos ver aqui se dá pra ver os preços aqui Tá vendo aqui ó, os preços, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui É isso aí Vamos lá, vamos lá conhecer lá dentro, vamos pegar o Anus Aqui já o Anus 2 andar, vamos lá, vamos embarcar lá Já vamos descendo aí Tá cheio Vamos aí, vamos descendo aí, aqui é o ônibus Leva até as cataratas aí, beleza? Curte o vídeo aí, deixa um like aí Vamos lá, hoje eu vou apresentar as cataratas pra vocês aí do Iguaçu Chegamos aqui ó, descemos do ônibus E agora aqui tem uns informativos aqui ó, tá vendo? Sobre os cuatis que tem aqui que rouba E aqui tem outro Ou tem aqui É um que se de repente você encontrar uma onça Aqui ó, tá vendo? É... Tá falando aqui as atitudes que tem que tomar se você encontrar uma onça aqui na trilha aqui, beleza? Vamos lá conhecer lá embaixo Vamos descer O pessoal do safário que vai até nas corredeiras subindo As cataratas tem uma pequena trilha aí, tá vendo? A procissão aí, pessoal Bastante gente aí Mas tamo chegando O casal de largar tá ali descansando E olha lá, ao fundo as cataratas Chegamos aí ó, nas cataratas aí Hoje tá nublado aí, mas tá bom, dá pra curtir aí, olha lá Olha que lindo, vamos lá, viu? Se inscreve no canal aí, deixa um like Beleza? E vamos curtir aí, vamos acompanhar aí Vamos olhando aqui, vamos lá Ó E vamos andando lá, até lá no final lá Beleza? Que paisagem linda aí, ó Olha só Tem jeito, vai ter de molhar Eu tô sem capa Mas vamos lá Ó o pessoal todo colocando capa aqui atrás, tá vendo? Ó Mulher tá parecendo um caça-fantasma Eu vou molhar, eu vou molhar, tem jeito Que beleza Ó E tá molhando, tá molhando Já que a gente vai ficar ruim, tá vendo? Ó a paisagem E a gente vai pra lá depois, ó Final da passarela Véi do céu, tá molhando tudo aqui já, ó Só as gotinhas d'água aqui, ó E eu já tô tudo molhado Olha só que beleza, eu tô tudo molhado já Olha só Chegamos aí, ó Olha que maravilha aí, ó Aqui Ó o fluxo de água ali Olha só que lindo Olha Que maravilha, olha só Olha o bagulhão da água aí, ó Que beleza Olha que beleza Olha Olha É isso Ó É outra de gente aqui, ó Disputada aqui pra tirar foto Olha só Olha só como é disputada Ó 360 aí, ó É isso aí Tá molhando bastante aqui, vai vambor A ventania Tô corretendo tintinho aqui, ó Na passarela Espetáculo da natureza, né Esse aqui foi o primeiro lugar que eu conheci no Brasil E essa situação tá aqui hoje de novo E eu espero que você tenha gostado do vídeo aí Inscreve no canal aí Deixa o like Beleza? Deixa a força aí Música 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 Irmão argentino? Irmão argentino. Estamos aqui nas cataratas. Uns irmãos aqui. Ajudou a tirar as fotos. Argentino e mexicano? Buenos Aires, muito bom. Tango. Tango argentino. Patagônia, Saltas. A gente ainda é muito bela. Muito bela. Nós estamos na parte mais alta. As cataratas. O bom é que não está tão chovendo. Nem lá embaixo. Estava molhando bastante. A patarela. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos embora. Curte o vídeo e deixe um like. Vamos lá pessoal. Agora vamos pegar o ônibus para retornar. Até lá em cima para a gente ir embora. É isso ai. Vamos lá. Passou aqui mesmo. Vamos embora. Vamos lá. Vai cataratas. Vai cataratas. Isso ai. Curte o vídeo ai. Deixa um like ai. Se inscreve no canal. Beleza? Boa tarde. Vamos se encerrando aqui ó. Então aqui de frente aqui do parque aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo ai. Se inscreve no canal. Deixa um like. E é um pouco do dia ai que tivemos ai no parque das cataratas. Beleza? Se você é novo ai no canal ai. Ou descobriu o canal. Se inscreve no canal ai. Deixa um like. Beleza? Muito obrigado.